Ei, você não vale o real Ei, você não vale o real Ei, você não vale o real Por isso que eu te falo que tu não vale o real Tu não pode ver pica, não pode ver pau Tu não pode ver pica, não pode ver pau Por isso que eu te falo que tu não vale o real Tu não pode ver pica, não pode ver pau Tu não pode ver pica, não pode ver pão Por isso que eu te falo que tu não vale o real Tu não pode ver pica, não pode ver pão Tu não pode ver pica, não pode ver pão Por isso que eu te falo que tu não vale o real Você não vale o real, mas eu gosto de você Tu não vale o real, mas eu gosto de você Vou te chamar pra quê? Pra gente fuder Vou te chamar pra quê? Pra gente fuder Você não vale o real, mas eu gosto de você Tu não varia o real, mas eu gosto de você Vou te chamar pra quê? Pra gente fuder Vou te chamar pra quê? Pra gente fuder Pra gente fuder Pra gente fuder Pra gente fuder Ei, você não vale o real Ei, você não vale o real Ei, você não vale o real Por isso que eu te falo que tu não vale o real Tu não pode ver pica, não pode ver pau Tu não pode ver pica, não pode ver pau Por isso que eu te falo que tu não vale o real Tu não pode ver pica, não pode ver pau Tu não pode ver pica, não pode ver pau Por isso que eu te falo que tu não vale o real Tu não pode ver pica, não pode ver pão Tu não pode ver pica, não pode ver pão Por isso que eu te falo que tu não vale o real Você não vale o real, mas eu gosto de você Tu não vale o real, mas eu gosto de você Vou te chamar pra quê? Pra gente fuder Vou te chamar pra quê? Pra gente fuder Você não vale o real, mas eu gosto de você Tu não vale o real, mas eu gosto de você Vou te chamar pra quê? Pra gente fuder Vou te chamar pra quê? Pra gente fuder Pra gente fuder Pra gente fuder Pra gente fuder Ei!